Colega servidor, tenho grande alegria no coração em anunciar a publicação de dois importantes editais na data de hoje. O primeiro, um edital para capacitação na área de empreendedorismo, em parceria com a Universidade da Beira de Covilhã, uma ação da nossa extensão. O segundo edital, um edital muito aguardado pela nossa comunidade, em parceria com o Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. Um mestrado em gestão pública. Serão 20 vagas para os nossos servidores, uma para cada uma das nossas unidades do IFMT. Uma ação das nossas relações internacionais, da nossa pesquisa e da nossa gestão de pessoas. Estamos trabalhando para construir cada vez mais oportunidades para que os nossos servidores possam se capacitar e dar o retorno para a nossa instituição. Cada vez com condições melhores de trabalho e com condições melhores de estudo para os nossos estudantes. Estamos muito orgulhosos dessas ações e em breve teremos outras novidades nesse sentido também para os nossos servidores. Parabéns a todos! É uma grande oportunidade para o Instituto Federal de Mato Grosso. Parabéns a todos! Obrigado.